Sejam muito bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, o vídeo de hoje será um pouco diferente e vamos estar fazendo algumas transferências do nosso patch de 2021 para estar atualizando os elencos, espero que vocês gostem galera, segue nosso canal nas redes sociais o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative a certificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal para acrescentar mais conteúdo de PED 2021 galera. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí